Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um Tag Database, porque enquanto eu não arrumo nenhuma tag eu transformei o quadro aqui em um quadro de curiosidades que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito e eu particularmente gosto bastante também e hoje eu trouxe algumas curiosidades de Resident Evil sendo inspirado pelo atual mestre do terror na verdade ele já é mestre do terror há muito tempo, né gente? que é o Stephen King, que é um autor que eu gosto muito tipo, muito mesmo, assim, sou bem gado do Stephen King recentemente eu fiz um vídeo falando de curiosidades e inspirações cinematográficas de Resident Evil 7 e agora eu vou falar um pouco sobre essas inspirações cinematográficas essas referências cinematográficas mais do Stephen King inclusive o próprio Resident Evil 7 tem inspirações do Stephen King eu falei no vídeo, eu vou deixar linkado na descrição e nos cards também em algum canto aqui juro que eu não tô dançando frevo, tá gente? mas é porque eu nunca sei de que lado ficam os cards porque eu sou muito perdida, desculpa Brasil e esse vídeo é um oferecimento da loja foxdye.com.br que são nossos parceiros comerciais aqui do canal e eles estão apoiando a gente com esses vídeos especiais e também com um cupom especial database10 pra você fazer as suas comprinhas lá na loja deles parece que São Paulo já tá com frete grátis e se eu não me engano já tem mais alguns outros estados aí então vai lá, acessa foxdye.com.br pra conhecer a loja deles tem camiseta, tem acessório, tem jogo e olha só, essa camiseta que eu estou usando aqui e que é do Pet Sematary cemitério maldito do Stephen King que inclusive quando eu assisti eu era criança e me botou bastante medo sim, mas eu gosto demais, né? mas de qualquer forma acho que formou até o meu caráter eu não sei como alguém formaria o caráter com o cemitério maldito mas obrigado Stephen King por isso acho que foi culpa dos Ramones inclusive, na camiseta que eu estou usando tem um trecho da música do Ramones aqui que eu não posso colocar infelizmente porque senão eu vou levar strike do YouTube mas que eu gosto bastante foi assim que eu conheci Ramones também então muito obrigada ao meu irmão que me apresentou cemitério maldito quando eu tinha 5 anos de idade e eu fiquei tipo um mês assim sem dormir eu acho inclusive que é um dos filmes mais assustadores que eu já vi na minha vida assim apesar dos efeitos terem ficado defasados terem ficado defasados hoje em dia tem até remake do cemitério maldito eu ainda acho que o original é extremamente assustador bom gente, eu vou começar pela obra mais famosa do Stephen King que é o Iluminado que é o The Shining que é um livro que já foi adaptado pra filme tipo, inúmeras vezes o primeiro filme foi do Stanley Kubrick tem o Jack Nicholson como o protagonista que é o Jack Torrance que é um cara que vai trabalhar em um hotel isolado nas montanhas na área de baixa temporada onde o hotel fica vazio e ele tem aquela síndrome da febre da cabana que as pessoas falam muito que é do isolamento em que a pessoa fica muito perturbada com aquele isolamento então ela começa a ver coisas e tudo mais só que na verdade o Iluminado ele é muito mais do que isso porque o protagonista o outro protagonista que é o Iluminado que é o Danny que é um garotinho que tem a habilidade de ver coisas ali que as outras pessoas normais não veem por isso que ele é iluminado ele vê que tem coisas naquele hotel então não é exatamente só o isolamento que tá prejudicando o pai dele também colabora porque aí se mostra o pai dele, o Jack Torrance se mostra uma pessoa extremamente vulnerável a isso mas tem presenças ali sobrenaturais também nesse hotel e eu não sei por que o Stephen King não gosta dessa adaptação do Iluminado porque eu acho maravilhosa inclusive Jack Nicholson é meu herói e também é o melhor Coringa desculpa Brasil mas o Iluminado ele serviu de inspiração pra mansão Spencer por exemplo porque a gente vê que é um lugar cheio de corredores e corredores ambientes apertados apesar de ser um lugar enorme ele tem como se fosse um hall gigantesco e aí você mesmo naquele ambiente gigantesco isolado ali você sozinho ali você fica com medo do que pode ter no outro corredor tanto é que o Danny a hora que ele tá andando pelo corredor ele vê aquelas gêmeas assustadores que falam Hello Danny Let's play forever and ever and ever que é tipo Danny vamos brincar pra sempre e sempre e sempre e as meninas foram mortas com um machado né que a gente já vai falar sobre isso pelo pai também que era o outro zelador então é bem legal ver essa referência no Hotel Overlook que é o hotel onde se passa o Iluminado e foi clara inspiração também pra Mansão Spencer que é aquela coisa ambiente apertado claustrofobia você sozinho isolado você totalmente uma palavra em inglês que é helpless né você sem ter a ajuda de ninguém você desamparado né helpless é desamparado então você tá ali desamparado num lugar enorme mas que você tá sozinho então é como se o lugar ficasse cada vez te esmagando ele te apertasse essa é a sensação também da claustrofobia tão importante no survival horror porque não é necessariamente um lugar apertado mas é um lugar tão grande que ele te oprime de uma forma que você se sente apertado e você não sabe realmente o que tem no próximo corredor que é o que acontece no caso do Danny que é o menininho do Iluminado e eu vou dar um spoiler do Iluminado aqui então assim se vocês não viram eu sinto muito tá gente porque tipo é um livro bem antigo inclusive o livro é muito bom também tá eu li tanto o livro quanto eu vi as adaptações tem também uma adaptação que eles fizeram como se fosse uma série de TV com a Rebeca de Morney também que é bem legal e tem também uma adaptação até com um dos caras que fez o Wesker no filme do live action né do extinção que eu esqueci o nome do ator eu acho que é Jason Omara se eu não me engano alguma coisa assim e tem também uma adaptação com ele também do Iluminado então tipo que eu saiba tem tipo três adaptações essa dele eu não assisti mas eu assisti a da Rebeca de Morney que é tipo como se fosse um filme de cinco horas que eles fizeram pra TV então eles dividiram né mas o mais icônico é o do Stanley Kubrick mesmo né com o Jack Nicholson e tem uma cena numa banheira que é quando o Jack Torres ele entra num quarto e aí ele vê uma mulher bonita e tudo mais e aí ele vai se aproximando só que a mulher tipo vira um monstro assim e ela vai saindo da banheira e isso é muito parecido com uma cena que a gente tem no Resident Evil um remake também né que é quando você vai abrir a banheira e aí vem um zumbi levanta e vem pra cima de você se for com a Jill a Jill esmaga ele a cabeça dele com o pé e vai vomitar e se for com o Chris o Chris tem que matar o bicho porque senão o bicho ataca ele e eu acho bem legal essa cena também é uma das cenas mais assustadoras do Iluminado bom como eu acabei de falar também o nome Jack Jack Torrance né que é um cara que anda pelos corredores perseguindo a esposa e perseguindo o próprio Danny né durante o filme né a gente tem o Jack Baker né que também é um cara que tá perturbado tipo é o pai da família que também tá totalmente perturbado se você for pegar por exemplo a DLC Filhas ele tá tipo afogando a esposa na banheira né ele pega a Zoe e arrasta a Zoe né então é bem legal essa referência também Jack Torrance Jack Baker eu não sei se é né proposital mas meu coração diz que é e obrigada por isso Capcom inclusive a Capcom adora um Jack né gente vocês já pararam pra contar quantos Jacks tem ou que são mencionados até em files de Resident Evil comenta aí embaixo comenta aí embaixo quais são os Jacks que vocês se lembram que tem no Resident Evil que eu quero saber se vocês têm a conta também total eu fiz a conta na minha cabeça mas eu não vou falar não e referência de O Iluminado também aparece no Resident Evil 2 clássico e também no seu remake mas falando primeiro do Resident Evil 2 clássico tem um momento exato em que quando você tá indo pra aquela sala verde que você tem que fazer aquele puzzle de acender as tochas quando você tá indo pra lá tem um frame né porque é câmera fixa o jogo tem um frame que você vê escrito Redroom que é Murder ao contrário Murder é tipo assassinato morte alguma coisa assim e aí você vê escrito em uma das tábuas bloqueando uma janela do RPD do primeiro andar do RPD e essa é uma referência também ao Iluminado e essa é bem escrachada porque o Danny que é o menininho iluminado do filme ele fica escrevendo e repetindo essa palavra ele fica o tempo todo falando Redroom 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 e ele chega e escreve Redroom ele escreve numa porta essa palavra com o batom da mãe dele então a gente vê essa referência no Resident Evil 2 clássico e no remake a gente tem uma outra referência ao Jack Taurus que é a cena mais famosa do Iluminado que é ele quebrando a porta do banheiro pra pegar a esposa dele ele tá quebrando a porta com um machado e aí ele bota a cabeça dentro e fala aquela famosa cena do Here's Johnny e a gente vê na verdade essa cena bem representada no Resident Evil 2 remake não exatamente igual mas na hora você se lembra que é o Brian Irons quebrando a porta do orfanato com um machado também pra tentar pegar a Sherry gente na hora que eu vi essa cena eu tipo então assim Resident Evil gosta demais do Stephen King por isso que eu gosto tanto de Resident Evil gente por isso por isso por isso como eu disse também no meu vídeo de curiosidades cinematográficas de Resident Evil 7 o filme que na verdade é um livro que foi adaptado pra filme que é o Louca Obsessão cujo nome em inglês é Misery também foi uma grande inspiração agora pro Resident Evil 7 a própria Sarah Coates que é a dubladora da Marguerite ela falou que se inspirou na Kathy Bates que é a atriz que faz a maluca a protagonista do filme Louca Obsessão a antagonista na verdade porque o protagonista é um escritor e aí a gente vê que ela dá uns gritos com o cara ela prende o cara numa cama e ela até quebra os joelhos dele pra que ele não possa mais andar primeiro ela provoca um acidente pra que ele seja resgatado por ela ela leva ele pra casa dela e aí ela faz isso pra que ele não possa ir embora depois por quê? porque ele tá indo pras montanhas pra escrever o livro dele e ela é tipo a maior fã desse livro então ela faz isso pra ela poder ter o acesso ao manuscrito em primeira mão e aí quando ela lê o manuscrito enquanto ele tá dormindo primeiro ela tá toda carinhosa com ele até ler o manuscrito e aí quando ela lê o manuscrito ela fica pistola porque ele pretende matar a Misery que é a personagem favorita dela ela é fangirl da Misery não seja um fanboy nem uma fangirl assim de um personagem cegamente aos pontos de querer quebrar o joelho do escritor e mandar ele refazer toda a história que é isso que ela faz enfim e aí ela prende ele na cama e ela tenta dar remédio pra dopar ele ela dá comida pra ele na cama e é igualzinho a da LC Quarto que a gente vê que o Clancy que é o cameraman do Suer Gators ele tá lá deitado e a Margaret chega com uma comida podre nojenta só que ela toda carinhosa querendo ser uma boa anfitriã uma boa mãe e aí quando ele se recusa a comer ela é toda grosseira com ele se você errar as missões porque durante o Misery também várias vezes ele levanta na cadeira de rodas e ele tenta buscar alguma coisa tipo ah um grampo que ele possa abrir a porta alguma coisa assim só que ele tem que deixar o quarto tudo bonitinho porque ela é muito detalhista e ela vai perceber se tiver alguma mudança e na DLC Quarto é igualzinho também você tem que fazer os puzzles enquanto a Margaret não entra no quarto e aí se ela vê alguma diferença se você fizer um barulho ela vem correndo e aí você tem que deixar tudo igual inclusive você tem que se prender de novo senão você falha na sua missão e ela te mata então é muito inspirado no Misery eu não cheguei a terminar de ler o livro do Louca Obsessão o Maxon que é o mestre do terror do canal Mas que Horror e que está sempre aqui com a gente ultimamente vem participando dos nossos podcasts o Maxon ele até me contou que quando no livro em vez da protagonista antagonista que é feita pela Kathy Bates no filme ela quebrar o joelho do escritor ela serra as pernas dele bem Resident Evil 7 não é verdade? e tem uma referenciazinha ainda no Resident Evil 7 que eu falei pra vocês no outro vídeo também que é o número 1408 1408 que é a senha que está no corpo do Clancy todo chamuscado que o Lucas deixa então eu não sei se é uma referência escrachada mas eu achei muita coincidência porque eles podiam ter colocado qualquer número e eles decidiram colocar 1408 que é um livro também do Stephen King que também foi adaptado pra um filme com o John Kilsack que ele também é um escritor e ele vai pra esses lugares em que as pessoas dizem que são assombradas e aí ele vai pra um hotel que dizem que tem um quarto que é assombrado e ele se hospeda nesse quarto pra ele poder tirar a prova porque ele é super cético e até um pouco arrogante quando o Samuel Jackson que é o funcionário do hotel fala pra ele olha eu não quero ter que retirar seu corpo todo dilacerado mutilado de dentro do quarto ele fala não vai acontecer nada não relaxa isso aí é tudo conversa relaxa e aí ele percebe que não era tudo conversa de qualquer forma o número do quarto é 1408 e a senha que você usa pra poder entrar naquela armadilha do Lucas Baker mas se você vê a fita do Clancy você sabe como resolver o puzzle o enigma essa é a senha pra você entrar nesse puzzle então nessa sala dos jogos mortais então é essa a referência que eu quero que seja uma referência oficial não sei se é oficial mas dentro do meu coração é e o coração quer o que o coração quer e saindo um pouco de Resident Evil e trazendo um bônus aqui pra vocês Silent Hill 1 também homenageia o Stephen King colocando um Red Room também em uma parede e só uma outra curiosidade sobre Silent Hill é que tem um mapa uma parte do mapa da cidade em que todas as ruas são nomes de escritores como por exemplo Carl Sagan e Michael Crichton e eles não colocaram do Stephen King poxa podiam ter colocado né já que Silent Hill foi inspirada a cidade de Silent Hill aquela névoa toda foi inspirada no livro O Nevoeiro também do Stephen King bom comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas referências ao Stephen King o mestre do terror e se vocês gostarem desse vídeo também quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um tag database de referências ao Alfred Hitchcock que é outro mestre também que eu gosto bastante já até falei dele aí nas lore runs também uma vez eu fiz um artigo falando de algumas referências do Hitchcock em Resident Evil e eu posso transformar isso em vídeo se vocês quiserem mas eu vou deixar também nos cards em algum lugar aqui esse artigo pra que vocês possam ler lá no nosso site residentevaldatabase.com inclusive se você não conhece o nosso site sei lá coloca de tela inicial assim no seu navegador que aí você fica sempre bem informado sobre Resident Evil e aí você tem à mão um lugar pra você consultar quando você tiver qualquer dúvida sobre Resident Evil e se você também gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like e compartilhar o nosso canal com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube e só pra fechar esse vídeo muito obrigada a FoxDie pela oportunidade de deixar a gente trazer esse tag database tão especial cheio de referências a Stephen King que é um autor do meu coração gosto demais dele gosto demais dos livros dos filmes dele cresci vendo os filmes e lendo os livros do Stephen King tem um que é muito bom que é o Insônia e eu super recomendo também vai lá na foxdie.com.br usa o nosso cupom de desconto database10 pra você ter aquele descontinho de 10% na sua compra já veja também se no seu estado na sua cidade tem o frete grátis que eu fiquei sabendo que tem eu quero te ajudar e ó essa camiseta aqui gente além dela ser linda e a estampa ser maravilhosa ela veio cheirosa gente não precisei nem lavar a camiseta perdão mas eu não precisei nem lavar essa camiseta pra poder usar porque geralmente as camisetas vem com um cheiro ruim assim de ficar guardada de dar estamparia mesmo e não essas camisetas são cheirosas então eu já visto e já me sinto cheirosa e sim eu saio na rua com uma camiseta do Stephen King as pessoas me acham louca? sim mas elas não pagam as minhas contas não é verdade? e nem as suas também então vista a camiseta do Pet Sematary e se você quiser apoiar o nosso canal a gente tá no padrim.com.br barra residentevo database ou no clube de canais clicando no botãozinho seja membro aqui no canal mesmo embaixo do player onde você pode nos apoiar por R$3,00 por mês eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau